Campeonato Brasileiro, porque o sábado foi um dia agitado. Um dos principais jogos do dia, o líder Palmeiras recebeu até então o quarto colocado Atlético Paranaense e deu furacão em pleno Allianz Parque. 2 a 0 gols de Vitor Roque, que só tem 17 anos, e Vitor Bueno. O resultado coloca a equipe do Paraná na vice-liderança e um resultado e tanto para o time de Felipão. Elia Júnior, olha só, não foi bom para o Palmeiras, que podia abrir. Foi excelente para o Atlético Paranaense, que agora é vice-líder por enquanto, a rodada tem que terminar. Agora, melhor ainda, foi para o Corinthians, que levou uma chulapada do Fluminense de 4 a 0. E não sofreu tanto. E não sofreu tanto assim, vendo o Palmeiras perder em casa, não é verdade? Bom, aí é que a gente entra naquela coisa, né? Lembra que a gente estava falando aqui a respeito do Filipão, do Paulo Turra, do Camão Pracidele, dessa comissão técnica, que até esse jogo tinha 77% de aproveitamento, e agora beira os 80% de aproveitamento. Agora tem 80%. Agora tem 80, caravadinho. É, 15 jogos, 11 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, esses são os números do Felipão. Dá 80%. Dá 80%. Você vê, esse time, o que é que esse time fez? O Palmeiras ontem, é impressionante, que eu assisti esse jogo sem som e anotando o número de ataques do Palmeiras. Foi um dos Palmeiras mais efetivos no ataque. Olha que coisa incrível. Não. Olha que coisa incrível. Eu não lembro de ter visto nos últimos jogos um Palmeiras tão efetivo no ataque. O Palmeiras, gente, bateu o recorde de finalizações neste campeonato brasileiro com 45 arremates a gol. É recorde deste brasileiro em nenhum gol. Pois é, eu não tinha esses números, mas eu estava anotando e vendo, falei, meu, faz tempo que eu não vejo esses Palmeiras atacando tanto e finalizando tanto. Agora, como é difícil você vazar uma defesa bem organizada, que ora marca mista, o que é marcação mista? Marca individual, determinados jogadores e o Felipão e o Paulo Turra são muito competentes nessa história. Você pega caras que são diferentes, como o Rony, como o Dudu e marca individual e alguns outros você marca por zona. Marcação mista muito organizada do time do Atlético Paranaense. Aí, mais do que isso, você pega o Rafael Veiga, tinha um cara seguindo o Rafael Veiga no campo inteiro. E aí você tem os que marcam ali zona, que é exatamente por posição. E você fazendo isso de forma organizada, como o Atlético Paranaense fez, é muito difícil que você consiga transpor essa defesa. Então, o Atlético deu um banho tático para mostrar como é que você joga contra um time que, no caso, é mais qualificado do que você. Isso é mérito do Felipão, é mérito do Paulo Turra, é mérito do Carlão Pracideri. E olha só para a gente ter uma ideia aqui, só para contextualizar tudo isso que o Elia fala, e vem de muito estudo. Olha só o primeiro tempo, os números do primeiro tempo, olha que coisa. Posse de bola, 62% para o Palmeiras, 38% para o Atlético. Finalizações, 13 a 7. Finalizações de fora de área, 11 a 3. Por que o Palmeiras finalizou muito fora de área? Porque ele não conseguia entrar na área. Não tinha espaço. O Felipão não deixava o Palmeiras entrar na área. Aí os caras arrematam, se é Rafael chuta, Rafael Veiga chuta, mas aí é mais difícil. Exatamente. E os passes incompletos, 34 a 37. Você vê, o Atlético ficou muito menos com a bola. A gente fala muito que posse de bola aqui não significa nada, não quer dizer nada. E nesse caso... Essa é a prova. Essa é a prova. Impressionante mesmo. Esses números são ótimos, porque eles vêm para comprovar exatamente aquilo que a gente tem dito aqui há bastante tempo. O Show do Esporte começou há dois anos, vai completar dois anos. Passa rápido, hein? Passa rápido. Vai completar dois anos. E há dois anos a gente tem dito aqui que eficiência é você colocar a bola na rede. Essa é a eficiência. Posse de bola, a boa é a que redunda em gol. Essa é a aposta de bola boa. E o Atlético Paranaense ontem deu um banho tático. Esse jogador, Canóbio, a gente vai falar mais dele no programa. O cara que custou 15 milhões de reais, a equipe do Atlético Paranaense, é um uruguaio. E anota o que eu estou falando. Esse menino tem 23 anos e vai ser o melhor jogador uruguaio dos próximos 10 anos. Canóbio. Ele com o Vitor Roque. Olha esse garoto, 17 anos de idade, terceiro gol dele. Bom, a gente vai falar muito mais ainda sobre o Palmeiras. Eu quero dar, inclusive, parabéns de novo para a torcida palmeirense, porque recebeu o Felipão tão bem em casa. Aplaudindo o Felipão, respeitando toda a história do Felipão no clube, apesar de, naquele momento, o Felipão ser o técnico do time adversário. Olha, rápido intervalo e a seguir aqui no Show do Esporte, a goleira. Aplaudindo o Felipão.